São Paulo, ficou amigo de Paulo de Tarso, ficou sabendo sobre Jesus, sobre a transformação de Paulo, quando era salvo, e quando ele vê a imagem do Cristo falando com ele, salvo, salvo, porque ele percebe, então ele não vê Jesus, ele ouve a voz, aquela voz vindo na mente dele, na consciência dele, e ele então, depois, Lucas se junta com Paulo, eles foram os maiores divulgadores do Evangelho, graças a ele, a humanidade hoje tem o Evangelho de Jesus, a história que aconteceu com Jesus, todos os casos que aconteceram, que os demais apóstolos do Cristo falavam dos seus encontros, e eles foram aguentando tudo, e fizeram então o Evangelho, e faziam cópias, e cópias, e cópias, na hora que eles confiavam, naquela época, falar em ser cristão, era cadeia, era arena, ia para arena, então esse escondidinho, ele via a pessoa se apresentando, fazendo assim, né, opa, esse é cristão, sinal da cruz, bateu, assim, muito disfarçadamente, né, esse é cristão, amigo, gostaria que você visse isso, e dava uma cópia, a querida de divulgar como a internet vai fazer hoje, espalha para todo mundo, e foi assim que o Evangelho de Jesus tornou-se com si, é esse, é essa criatura, essa equidade que vai falar agora, que vamos falar nessa canção, chama-se médico de homens e de almas, e nos fala de Lucas, Lucas Lucana, ok? e eu peço a você duas coisas, vamos levar o pensamento enquanto o Lucana, aos hospitais que conhecemos, aqui dentro tem um pézinho aqui, outros que vocês conhecem, outros bairros, cidades, estados, países, qualquer lugar do mundo, vamos levar o pensamento, um segundo do nosso tempo, que a gente passa por aquele hospital, lembrando dele, nós vamos deixar lá uma carga de equitoplasma, que as equidades presentes se propõem a fazer isso por nós, basta que queiramos ajudar, então vamos levar nosso pensamento em forma de energia, segundo pedido, vamos colocar as mãos em nosso corpo, aonde está o nosso problema de saúde? é o coração, coloque aqui, é aqui, é onde for, ou que você tiver problema, coloque as mãos, foi aqui que uma vez, alguém falou assim, eu não sei se está aqui hoje, o robô só tem duas mãos, aí coloca nos lugares que você tem mais problema, não é mesmo? ok? é, então é, ok, então o médico de adulto, dois coisas lá, levando o pensamento na forma, e colocando as mãos, onde está o nosso problema de saúde? um, dois, três, olha lá, um, dois, três, desde terra e lá, que era a infernidade, o reino feliz, pois tinha aceitado o nosso teste amado, com tal devoção, mesmo sem ter visto iluminado o Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração, saia a procura de necessitados, para ajudar, foi curar as trevas, em todos os cadernos, que podem voltar, e em cada lei, adorava satisfeira, por aquele irmão, com robos tão profundos, pobres, morreiros, tinham salvação, e por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo, pois em cada campo, em que se encontrava, falava Jesus, enxugava o branco, o seu peito, então, tem o rio do cheiro, e quanto mais sério, mais resplandesia, sua adivina luz, e hoje, em qualquer tempo, seus sofrimentos, em remissão do morrer, pois a sua presença, faz qualquer luz, deixar desistir, um anjo, tão feleiro, de olhar sereno, e agora se derá, e chegou no espaço, dentro do pedaço, do paz que ele será, o éter que exala, quando está na sala, em sessão de cura, é o éter que exala, é o éter que exala, o éter que exala, o éter que exala, quando está na sala, em sessão de cura, é o éter que exala, é o éter que exala, quando está na sala, é o éter que exala, é o éter que exala, médico de homens, médico de almas. Amém.